A meta do pescador é fisgar as trutas, enganando-as com astúcia. A prova está no embate entre a habilidade e o conhecimento do pescador e a habilidade da nobre truta. Muitas vezes ele prepara à mão as iscas que usa. Sabe que esses insetos artificiais que levam anzóis minúsculos dentro, precisam ser cópias perfeitas, porque as trutas percebem as menores diferenças e rejeitam a isca. Assim como o pescador sabe que as trutas são motivadas pela fome, Lúcifer sabe qual é a nossa fome ou quais são as nossas fraquezas. Lúcifer sabe como nos capturar por meio de substâncias artificiais e ações que nos dão prazer temporário. Ele usa os vícios para roubar nosso arbítrio. Quando isso acontece, a pessoa foi fisgada e Lúcifer assume o controle. E para aqueles que caíram em qualquer tipo de vício, há esperança. Porque Deus ama todos os filhos e porque, graças à expiação do Senhor Jesus Cristo, tudo é possível. Começa com a oração, com a comunicação sincera, fervorosa e constante com o Criador de nosso Espírito e de nosso corpo, o Pai Celestial. Deixem todo o orgulho de lado e voltem completamente a própria vida e o coração para Ele. Peçam-lhe que os encha do poder do pulo amor de Cristo. O apóstolo Paulo proclamou, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu lhes testifico que é possível transformar, purificar e curar seu corpo, seu espírito e sua mente e vocês ficarão livres. Leia o que é possível transformar, pastor e sua mente e sua mente, trazer para o corpo, seu coração, seu coração, seu coração ouro, seu coração. Obrigado.